Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam curtindo a série Então meu, deixem o seu like aqui no vídeo que é muito importante, muito importante mesmo Eu não faço ideia o quanto o seu like é importante pra série continuar Porque se você não deixar o like automaticamente a série vai acabando, acabando, demora que não existe mais a série galera Então meu, se você quer que a minha série continue, deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal e também manda esse vídeo pra dois amigos seus, sério Se você fizer essas três coisas, mano, a série vai ter muitos, mas muitos, mas muitos episódios, galerinha Mas só depende de vocês, belezinha? Então é isso, eu conto com cada um de vocês aí hoje E hoje talvez a gente vai ter dois vídeos de saluto, ou a gente já teve Eu não sei o que tinha como que fosse ser, mas talvez a gente tenha dois vídeos, beleza? Então fiquem muito ligados aqui no canal hoje, que hoje só vai ter vídeo da hora, beleza? Vamos ter três vídeos no canal hoje, então é isso aí Agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal, amo vocês, valeu, falou e tchau Ai, a minha cabeça Ai, o que aconteceu? Saruto Eu tô em casa? Saruto Vovô? Saruto, você tá bem? Pera, o que aconteceu exatamente? Coisas horríveis, você... Deixa eu te dar um pouquinho de chakra aqui, vai Calma, calma, eu tô bem, eu tô bem, calma Deixa eu te dar um pouquinho aqui, vai Ai, meu Deus, calma, eu tô bem, vovô, o que aconteceu? Você quase foi selado, Saruto Eu quase fui o quê? Selado Por quem? Eu não lembro de muita coisa Pelo Hagoki Você acha que o Hagoki ia conseguir me selar? Ele usou, sabe o quê? O quê? O Shinigami Mas... Mas pra fazer uma selação naquele Shinigami Tem que meio que ter uma oferenda É, mas ele... Você sabe como é que ele é, né? Pera, você tá querendo me dizer que ele achou uma maneira De fazer um selamento sem ter essa oferenda? Uhum, lembra que você disse que ele prometeu pra você que ia trazer seu pai de volta? Lembro Talvez foi esse jeito que ele... Que ele ia fazer... Trazer seu pai de volta Aquele maldito Pera, mais chakra pra você aqui Eu preciso ir lá derrotar ele Ai, ai Não, calma, você tá fraco Ai, eu não tô fraco Eu tô muito bem, vovô Ah, não tá fraco Eu tô bem, eu posso lutar Ah, lógico que sim Mas pera, se eu quase fui, por que eu não fui? O que aconteceu? Ah, eu te... Eu te salvei Você me salvou? Sim Obrigado, vovô Ai, não sei quando você já me salvou Ai, mas eu posso ir lá trabalhar Não dá Ai, eu posso trabalhar agora Ai Não dá, trabalhar É, eu tô bem, eu tô bem fis... Ai, 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 ai Naruto, você ainda não tá bem, mano Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de sacra, você vem Ai, meu Deus do céu Vibram Não dá Tá, eu tô bem, acho que agora Ai, eu preciso muito treinar, vovô, então Se ele conseguir... Você tá bem mesmo? Sim, tô bem agora Jutsu bola de fogo Ai, tem que... Por que que você fez isso? Queria ver se você tava bem mesmo Hum, vovô Tá, vamos lá então Oi Se ele conseguiu meio que dominar essa técnica do Shinigami Eu vou ter que treinar muito mais Porque isso é uma técnica muito forte Isso pode, sei lá, me custar muito caro, sabe? Então eu vou ter que ficar muito forte Eu não sei nem o que pode ser mais forte do que isso, sabe? Ai, meu Deus Eu quero te mostrar uma técnica muito legal que eu aprendi Eu acho que eu tenho uma técnica que vai destruir ele também Uma técnica? O que você aprendeu? Eu aprendi... Ai, olha aqui, ó Ai Mi, será que ela tá bem? É... Ela ainda tá curando aqui dentro Ai, meu Deus Eu espero que ela seja bem ali dentro Ai, tá O que que você quer me mostrar? Você quer ver? Quero, vai, me mostra Bom, eu não usava isso por causa que me lembrava muito um dos inimigos nossos Mas eu parei com essa coisa e finalmente eu me libertei e eu vou fazer do jeito que é preciso, entendeu? Tá bom, então Juntos de invocação Isso não é o... Isso não é o... 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 O rino do Pen É, mas é feito pelo Rinegan Cuidado Ai, ele me ataca, por quê? Por causa que ele... Bom, ele é meio que assim, entendeu? Ele é meio bravo Será que ele me ataca de novo? Ai, ai, ai Você não pode ficar perto dele Qualquer um que perto dele é atacado Menos eu, né, lógico Ai, meu Deus do céu Tá Tem como você dispersar isso daí? Ah, tem, né Só eu usar meu... Meu Rinegan Então usa, quero ver Ai, meu Deus do céu Rinegan Ai, não é que você conseguiu Ai, tá começando a chover Vamos pra dentro, pra dentro, pra dentro Ai, ai Eu queria muito saber como tá meu filho, vovô Como que tá as coisas com ele, sabe Se ele tá bem Olha, eu sempre vejo, sabe Tipo, meus olhos Tipo, um... O chakra dele E parece que ele tá bem Ele tá bem? Uhum Ai, eu queria muito ver a cara dele, sabe O rostinho dele Ai, meu Deus Você queria ver a cara dele? Sim, eu tô muito ansioso pra se tornar pai Finalmente, eu vou, sei lá Eu acho que vai ser uma coisa muito boa pra mim, sabe Vou amadurecer mais ainda, sabe Eu tô feliz que você tá virando uma pessoa que Eu queria ver quando eu treinava você Ih, mais uma coisa, vovô O que? Já que você consegue ver que ele tá bem Dá uma olhada nele agora Vê como ele tá agora O que? Ah, você quer ver? Sim, dá uma olhada agora Deixa eu ver Tá O que foi? Ele tá bem Ele não tem nada demais, diferente? Não Ah, eu que não queria te mostrar agora Mas você tem que vir aqui fora da vila O que? Bom, é um jutsu bem poderoso mesmo Que jutsu? Ah, vem cá, vem Vem cá, vem cá Cuidado, você tá com o celular ligado, é? Eu tô, desculpa Ai, meu Deus do céu Tá, vem aqui fora Tá, o que você quer me mostrar? Você consegue voar ainda? Consigo, né, vovô Ele tem um poder maior do que uma biju-dama Um poder maior do que uma biju-dama? É que é um poder meio que, como eu posso falar Foi usado pelo Madara pra derrotar os Hokages Tá, que tipo de poder é esse? Tengen Shinseng Olha pra cima Vovô, isso vai pegar na vila Não, calma, não vai na vila Isso vai pegar na vila, é um meteoro Vovô, olha o que você tá fazendo Você não adianta, não, para, não Saruto, não tenta parar Por que não? Você vai se destruir Mas isso vai pegar no chão Vai pegar na vila inteira Droga, droga, calma Eu acho que eu calculei meio errado Ai, meu Deus, não sei, eu vou tentar pegar, vovô Não, não adianta Não adianta Saruto Saruto É, mas tá vendo como esse Jutsu é preciso pra gente derrotar ele? Meu Deus, ele tá aqui embaixo Cuidado, ele vai atingir Sai daí, Saruto Meu Deus, eu chego atingindo Cuidado Ele é perigoso demais Meu Deus, vovô É, Saruto Meu Deus, vovô Olha o que você fez perto da vila Ah, é, Saruto É como eu posso dizer É, foi meio que só pra te mostrar o poder Entendeu? E eu não E tipo, eu consigo jogar vários desses, entende? Ah, já que você fez perto da vila Eu tenho que te contar uma coisa então também O quê? O quê? Bom Ontem eu fui treinar com a Kurama Hum E eu acabei fazendo meio que uma Hum Uma Um buraco Tipo igual esse Onde? Perto Da sede dos Udihas O quê? É Ah Saruto Aqui foi aqui fora da vila Só pegou um pouquinho do muro Meu Deus Você Estragou o muro da vila, vovô Calma, depois é só a gente consertar Tá, mas Ah 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 O quê? O que foi? Eu tava observando o seu filho Com a energia dele, né? Eu sempre fico ligado Agora E o que aconteceu? Atrás de você, Saruto Rabidão E o que aconteceu? Ó Eu senti uma energia diferente Ah, mas você já falou isso Ele É normal Ele vai ser muito forte Não, não, não Não é só isso É o quê então? Eu vi os olhos Os olhos Ah O rosto E como ele é Ele é igual a mim? Tinha a mesma marca que o Hashirama Aquela marca do Klan Senju? Uhum E o que mais? O que tinha nos olhos dele? Os olhos dele É ofuscante Era brilhante, entendeu? Será que é mesmo aquele olho universal? Ai meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei, vovô Mas a gente vai ter que cuidar muito bem dessa criança quando ele nascer Porque eu tô com bastante medo do que pode acontecer Mas agora A gente vai ter que começar um treinamento muito forçado, vovô O treinamento? Eu não sei A gente vai ter que pesquisar algum tipo de treinamento Que deixe a gente, sei lá Tipo 4, 5, 10 vezes mais forte Porque o Momoshiki e o Hagokis estão muito fortes, vovô E a gente não pode perder pra eles, tá me ouvindo? Você tem razão Eu acho que você devia aprender também esse jutsu que eu sei Né? Hum, você poderia me ensinar O que você acha de começar agora? Hum, seria uma boa Tá, então vamos lá, vovô Vamos lá treinar Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri